Olha aí galera, Bitcoin dispara após Canadá aprovar lei para congelar contas bancárias. A primeira-ministra afirmou que instituições governamentais terão uma nova autoridade para compartilhar informações com bancos e outras instituições. Tentando dar fim ao protesto dos caminhoneiros em seu país, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, aprovou a lei de emergências nesta segunda-feira para congelar contas bancárias dos manifestantes, forçando-os a desistir. Além disso, a primeira-ministra, Christian, Freeland afirmou que todas as plataformas de crowdfund e serviços de pagamentos precisarão se registrar com órgãos governamentais. Esta é outra medida para tentar enfraquecer os protestos. Tal medida é tão pesada que está sendo usada apenas pela segunda vez em tempos de paz com intervalo de 50 anos em relação à primeira. Então você vê aí uma medida do governo que pode trazer força para as criptomoedas e as moedas, as finanças descentralizadas. Congelamento de contas. Embora mais medidas, embora tais medidas possam ser comuns em países mais ligados ao socialismo, o pronunciamento da primeira-ministra Christian Freeland deixa claro como qualquer governo lida com aqueles que discordam de suas leis. A partir de hoje, um banco ou outro provedor de serviço financeiro será capaz de congelar ou suspender imediatamente uma conta sem uma ordem judicial. Agora vai ser fácil, vai ser assim um passe de mágicas, pelo menos lá no Canadá. E vocês sabem que isso serve de vitrine para o mundo, né? Outros países podem aí ao longo do tempo tomarem as mesmas medidas, usarem as mesmas ferramentas aí a fim, digamos ali, de proteger os interesses deles. A fim de lutar contra essas manifestações que eles podem falar que são manifestações contra o governo, manifestações que trazem ali, digamos ali, uma visão negativa do governo. Então, se eles resolverem que aquilo ali é negativo, que aquilo ali não pode acontecer, eles tomarão essas medidas, provando cada vez mais que você não é dono do seu próprio dinheiro e provando cada vez mais que o mercado de criptomoedas deve sim tomar força, deve sim crescer, as finanças descentralizadas é a saída para os nossos problemas. Aí você vê aqui, ó. O governo está emitindo um pedido com efeito imediato sob a lei de emergência autorizando instituições financeiras canadenses a deixar de prover serviços financeiros temporariamente caso a instituição suspeite que uma conta esteja sendo usada para promover bloqueios e ocupações ilegais. Esta ordem abrange contas pessoais e corporativas, afirmou Christian Freelant. Finalizando, a primeira-ministra afirmou que instituições governamentais terão uma nova autoridade para compartilhar informações com bancos e outras instituições. Com isso, conversas sobre moedas digitais de bancos centrais e Bitcoin começaram a surgir. Afinal, a primeira, que é as criptomoedas dos bancos centrais, fornecerá ainda mais controle, um controle totalitário sobre o seu dinheiro, sobre as suas informações, sobre as suas movimentações. Então você não terá mais, digamos ali, aquela privacidade com aquele... tipo assim, em relação ao que você faz. Todos saberão o que você faz. O governo saberá uma balinha que você comprou, o governo vai ficar sabendo. E a segunda, né? Torna isso impossível. Porque com o Bitcoin vocês sabem que é praticamente impossível rastrear ali o seu dinheiro, saber com o que você gasta seu dinheiro, né? Porque aí sim, o Bitcoin foi criado, né? Com esse intuito, né? Com essa ideia de realmente ser descentralizado. Aí, conforme isso aí aconteceu, né? O Bitcoin não pode ser congelado ou confiscado. A lei de emergência do Canadá é mais uma prova de que este ativo é fundamental para aqueles que não querem que um governo coloque a mão no seu dinheiro. Aí eles colocam aí o Bitcoin como o vilão da história, né? Eles daqui a pouco vão querer falar no mundo inteiro que o Bitcoin é utilizado aí para ações ali fora da lei. Isso aí é o que já acontece. Por isso que vocês veem aí bancos, conforme aconteceu essa semana aí, digamos ali, proibindo, bloqueando, né? Os seus correntistas de fazerem PIX para dentro da Binance. Isso aí a gente viu dentro do nosso próprio país. Com isso, né? Com isso tudo que aconteceu aí, esse bloqueio aí do Canadá, o Bitcoin disparou, gente. Cerca de 5%. Teve essa alta aí de segunda-feira para cá. Provando não apenas ser uma proteção contra a inflação, como observamos no ano passado. Como também um ótimo ativo anti-censura, né? Porque isso aí é uma censura partindo de um governo. E como que você se protege? Através da utilização do mercado descentralizado a partir da utilização ali das criptomoedas. Além dos benefícios citados assim, os protestantes já estão usando Bitcoin para receber doações. No total, mais de 20 bitcoins já foram enviados aos caminhoneiros. Montante equivalente a 4,6 milhões de reais, né? Outras pessoas que apoiam a causa enviaram aí esses bitcoins para fortalecer esse movimento. E não entrarei nessa questão, não estou aqui para discutir o movimento aí dos caminhoneiros. Mas estou aqui para trazer informação e trazer a minha opinião a respeito disso que está acontecendo. É o governo a cada vez mais puxando a coleira, puxando a marra e trazendo para você ali a ideia de que não existe liberdade. E que aquilo que você acha que é liberdade a cada vez mais será, digamos ali, escassa, difícil de encontrar, né? Porque com a entrada aí das criptomoedas dos bancos centrais, você estará ali na mão realmente do governo. O governo saberá de tudo que você faz. Não estou falando que sou contra, não estou falando que sou a favor, mas que você aí do outro lado deve, digamos, ler minha mente e saber o que eu acho disso tudo. Então, galera, é muito legal nós apoiarmos as nossas moedas de cachorrinhos, né? Mas também é muito legal nós aprofundarmos nossos estudos, nossos conhecimentos a respeito dessas criptomoedas. E entender que elas vão muito além ali do fato de poder multiplicar o nosso dinheiro por 10, por 100, por 1.000. E se não começarmos a defender a utilização ali das criptomoedas, né? Como realmente elas devem ser utilizadas, né? Formas de pagamentos ali descentralizadas, corremos o grande risco de perdê-las. Porque o combate será muito acirrado, né? E eles lutarão ali com unhas e dentes para tentar barrar o avanço ali das criptomoedas. Mas a minha opinião é de que será impossível, né? Barrar ali esse avanço. Será impossível você cancelar as criptomoedas, né? Nesse mundo, tá? As criptomoedas são um caminho sem volta. Então, mais uma notícia muito importante para vocês aí, que afeta o mundo, afeta o mercado das criptomoedas. E eu trago meu posicionamento e minha opinião para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.